Existem vários perigos e armadilhas no processo de aconselhamento pastoral e talvez hoje minha palavra seja mais dirigida a pastores que me assistem e eu tenho descoberto que há muitos pastores que me assistem e eu fico feliz quando mando um recado, fazer um comentário na sessão de comentários aqui no YouTube ou entra em contato comigo pelo Instagram, é bom saber que a gente pode fazer uma pequena contribuição à sua vida, mas eu quero falar com você e quem está me ouvindo que também é membro, entenda que há certos perigos e armadilhas que acontecem quando alguém senta e procura um pastor para se aconselhar e o grande perigo é pensar primeiro que o pastor é um psicólogo, que ele entende tudo que você está passando e que ele sabe como consertar a sua vida, talvez esse seja o maior perigo porque a verdade é que dificilmente nós entendemos realmente o que você está passando a não ser ao longo de um processo pastoral. Eu recebo às vezes pessoas me perguntando, bispo, o que eu faço? Aí explica em dois ou três parágrafos sua situação e quer que eu diga, especialmente se tratando digamos de um conflito matrimonial, alguma incompreensão do seu marido ou talvez um problema que teve na igreja, o pastor não deu oportunidade, deu uma cortada, botou no banco, tirou do back vocal e agora o que eu faço? Conselhos, o bom conselho na sua essência é ajudar a pessoa a se submeter à palavra de Deus e tomar a sua decisão em temor a Deus e não fazer o que o pastor acha que você deve fazer. Primeiro que o pastor não tem que achar o que a pessoa tem que fazer, ele tem que temer a Deus e entender que essa pessoa tem um relacionamento com Deus antes de ter um relacionamento com o pastor e para quem ele vai prestar contas é Deus e não o pastor. Então o pastor não pode dizer, agora vou dar um jeito nessa pessoa. O pastor não, esse não é o seu papel, o seu papel e seu alvo, citando o grande Eugene Peterson, o grande pastor Eugene Peterson, o seu papel e seu alvo principal é ensinar pessoas a orar. Eu considero isso, digamos, meu alvo maior com esse programa, ensinar pessoas a orar, a depender de Deus, a recorrer a Deus, a transformar seus medos, suas raivas, tudo que passa em oração e buscar na palavra de Deus, aprender da palavra de Deus mais sobre Deus para que você ore com mais conhecimento de causa, porque nós oramos de uma maneira muito infantil. Eu confesso que eu ainda estou aprendendo, eu tenho 43 anos de ordenado, de ministério e todo dia eu digo, Senhor me ensina a orar e às vezes eu enfrento coisas que eu não sei bem como reagir, eu reajo mal, se alguém me aconselhar na hora, se eu fosse você eu fazia isso. Às vezes isso é tão danoso porque não é um conselho, é um palpite e o que você não precisa é um palpite. O palpite geralmente é desinformado e falta compaixão e sabedoria e ponderação. Então quando você procura um pastor para conselho, tem que ser alguém que tem uma vida comprovada, piedosa, uma pessoa que conhece profundamente a palavra de Deus, que teme a Deus e não vai começar a tentar consertar sua vida e rearrumar sua vida à força. E muitas pessoas acabam se metendo em encrenca por causa disso e muitos pastores fazem mal ao fazer isso. Então hoje eu diria que talvez a armadilha maior é primeiro não levar a pessoa à palavra de Deus no que diz respeito àquilo que está passando, se é raiva, ressentimento, se é um problema matrimonial, se é um problema financeiro, seja o que for. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Quer dizer que pastor, você tem que ser um homem que lê sempre a palavra de Deus. E como membro você também tem que ler a palavra de Deus. Eu espero que isso descomplique um pouquinho. Eu volto. Tentando descomplicar a fé cristã. Até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde nesses tempos tão difíceis. Até a próxima. Um abraço.